Eleições 2008. O candidato à prefeitura de São Paulo, Gilberto Kassab, recorre à justiça eleitoral contra a candidata Marta Suplicy. A propaganda da candidata do PT faz insinuações sobre a vida pessoal de Kassab. A assessoria do candidato do DEM classificou a tática como lamentável e de baixo nível. Artilharia pesada. O horário eleitoral gratuito recomeçou com ataques duros, de lado a lado. Agora, com o mesmo tempo, Marta Suplicy e Gilberto Kassab colocaram em xeque a competência um do outro e foram além. Em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto, a campanha petista foi mais incisiva. Apontou o passado político do prefeito, vinculando-o à ditadura, ao ex-prefeito Celso Pitta, e ainda questionou a vida pessoal de Kassab. É casado? Tem filhos? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou nova mensagem para os paulistanos e aparece como um dos destaques da propaganda. Gilberto Kassab tem insistido na tese de que a ex-prefeita Marta Suplicy quebrou a cidade e abusa da ironia. Para isso, junta manchetes de jornal e depoimentos de cidadãos. A coisa boa que o prefeito fez foi mandar esse remédio em casa. Agora, os programas do prefeito falam em união do DEM e do PSDB, que estavam separados no primeiro turno. A palavra de ordem da campanha é todos juntos para evitar a volta do PT. União de todos aqueles que não querem ver nossa cidade voltar para trás e nem interromper tudo aquilo que nós já começamos. O bate-boca ríspido no rádio e na TV já chegou à justiça. Até esta tarde, os juízes da propaganda eleitoral examinavam dez representações com pedidos de direito de resposta. Três da campanha petista e sete de Gilberto Kassab. Esse número ainda deve crescer. Kassab inaugurou os recursos com a tentativa de tirar do ar os questionamentos sobre sua vida pessoal. Hoje, ele definiu a estratégia da ex-prefeita Marta Suplicy como equivocada. Em relação à questão de ser solteiro, ser casado, ser divorciado, viúvo, ter filhos ou não ter filhos, eu acredito que não está em pauta. O que está em pauta para a população é o caráter das pessoas, é a sua capacidade para dirigir uma cidade como São Paulo. E é isso que importa, os compromissos com a cidade. O prefeito visitou a sede do Sindimoto São Paulo, no bairro de Santa Cecília. A caráter de jaqueta e capacete agradeceu o apoio dos motoboys. De manhã, fez uma vistoria nas obras viárias do córrego Itaquera e Itaqueruna, na Zona Leste. Disse que vai pautar a própria campanha apenas sobre propostas. Mas citando o debate realizado na noite de ontem, o primeiro neste segundo turno, voltou a vincular Marta ao caso do Mensalão. Ela aqui vem falar em companhias, esquece de mencionar, se for para levar para esse campo, que ela está ao lado do Delubio, que tem a sua esposa, o Delubio, que foi o grande centro do esquema do Mensalão, e que a esposa do Delubio foi sua principal assessora. Marta Suplicy participou de uma sabatina promovida pelo jornal Folha de São Paulo. Ao tratar da propaganda que aborda a vida pessoal do adversário, ela atribuiu a decisão de manter o comercial no ar ao marqueteiro, João Santana. A condução da campanha de televisão, o marqueteiro conduz, ele faz, então isso não compete a mim. Foram 90 minutos de entrevista. A ex-prefeita negou que tenha feito insinuações sobre a vida particular de Kassab. Ela reclamou que teve a privacidade invadida quando prefeita e na última campanha, em 2004. Eu sou, e vou dizer com toda a clareza, talvez a pessoa na última década mais perseguida com preconceito com tudo isso. Então, eu acho que sou uma pessoa contra preconceito, sou uma pessoa que da minha boca vocês nunca vão escutar um preconceito ou baixar nível de campanha.